Olá turminha, estamos aqui de volta agora para a nossa aula de história. Então pega aí o teu livro integrado Eu Gosto, abre lá na disciplina de história. Você irá encontrar a disciplina de história naquela parte verde e escura, ok? E logo abaixo vocês irão visualizar uma bolinha da mesma cor. Dentro dessa bolinha nós teremos uma numeração. A numeração que tem aqui é que vocês encontrem a 247. 247, abre lá em história 247. Pois iremos trabalhar na disciplina de hoje, a passagem do tempo. Como nós seres humanos conseguimos hoje fazer a medição e a passagem desse tempo, ok? Só que antes de compreendermos isso, precisamos voltar lá atrás para entender como esses homens conseguiram realizar este feito. Apresento aqui para vocês os nossos amigos, os homens das cavernas. Eles são conhecidos assim, pois eles eram homens e mulheres que vivem dentro das florestas, certo? De forma muito primitiva. Ou seja, eles não possuíam nenhum tipo de tecnologia. Isso quer dizer que eles não tinham energia elétrica dentro das suas casas. Casas? Eles não tinham nem casa pessoal. Eles moravam dentro das cavernas. Pois é. Mas assim como eu e você, esses homens e mulheres, eles precisavam se alimentar. E quais atividades eles realizavam para fazer sua alimentação diária? Eles realizavam a pesca, a caça e a colheita dos frutos, ok? E para realizar essas atividades, eles precisaram observar o período de duração do sol e o período de duração da lua. Pois como já foi dito, eles não possuíam energia elétrica. Então dentro das florestas, eles precisavam enxergar tudo o que estava acontecendo ao seu redor, certo? Então observando o tempo de duração do sol, eles realizavam suas atividades diárias. E observando a duração da lua, esses homens iam para suas cavernas e dormiam, descansavam, ok? Então, como já foi dito, durante muito tempo se observou o sol e a lua. E durante esta observação, o homem chegou à conclusão que juntando o tempo de duração do sol e juntando o tempo de duração da lua, nós iríamos ter a duração de um dia entre 24 horas, ok? Ou seja, o nosso dia, ele tem 24 horas. E então, como já foi dito, com base nessas observações, nós temos hoje a duração de um dia de 24 horas. E dentro dessas 24 horas, o homem conseguiu dividir os minutos e os segundos, ok? Isso nós iremos observar no próximo slide, onde temos este relógio, onde temos três ponteiros, certo? Cada ponteiro aponta uma medição do nosso horário, certo? O ponteiro menor, o preto, ele está apontando para a nossa hora. O ponteiro maior preto, ele está apontando para os nossos minutos. E o ponteiro vermelho, ele está apontando para os nossos segundos. Então, eu quero que vocês observem bem aí o relógio e digam para ti, a que horas temos? Muito bem, criançada, temos aí três horas e dez minutos, ok? Então, existem outras formas de se medir o tempo. E isso foi ficando cada vez mais interessante e mais importante para o homem. E para fazer essa medição do tempo, o homem começou a criar e inventar outros tipos de mecanismo para auxiliar nesta medição. E à medida que o tempo foi passando, vários relógios foram surgindo. Hoje, os relógios mais utilizados e conhecidos por nós é o relógio analógico e o relógio digital, como vocês podem ver aí na tela, tá certo? A diferença de um para o outro, o relógio analógico é esse que tem os ponteiros, tá certo? Onde eu mostrei agora para vocês, definindo cada hora, cada minuto e cada segundo, beleza? O relógio digital, ele também apresenta as mesmas coisas, só que de uma forma mais tecnológica. Pois a sua hora, ela aparece num display, certo? Algo bem avançado, bem evoluído, tá certo? Outra forma de se medir o tempo também é o uso do nosso velho calendário. Através do nosso calendário, nós conseguimos medir os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses e, por consequência, o nosso ano, certo? Como já havíamos dito lá na sala, um dia, uma semana, ela tem sete dias, ok? Então, completando aí esses sete dias, teremos uma semana. E qual é mesmo o primeiro dia da semana, criançada? Muito bem, o domingo. Iniciamos a nossa semana pelo primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo é o nosso primeiro dia e, assim, damos sequência aos demais dias, completando o ciclo de sete dias, ok? Temos aí, também, doze meses, no qual, completando esses doze meses, teremos um ano, ok? Então, observem bem cada explicação e realizem com cuidado a atividade de vocês, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Tia, amo a vocês, tá bom? Beijos, até a próxima aula.